Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito do AXS valorizando 15 mil por cento, será mesmo? Um cara fazendo o governo norte-americano passar por idiota e também bitcoin sem internet, será possível? Vamos lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você curte finanças e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações. E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e diz para o algoritmo que você gosta do trabalho que a gente está fazendo aqui. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos ao vídeo! Galera, olha só que legal, um sul-africano desenvolveu um sistema em que é possível você realizar a transferência de bitcoin sem a necessidade de utilização de internet. Então tudo o que você precisa é ter um smartphone e você precisa estar conectado a uma rede de telefone, uma rede celular. E com isso você consegue fazer transferência via SMS através de um sistema chamado Machankura, que é uma gíria sul-africana que significaria dinheiro. Esse é o sistema que ele desenvolveu, ainda na verdade está em fase de aprimoramento, mas faz muito sentido principalmente para os países em desenvolvimento que tem uma baixa utilização, um baixo alcance do sistema de internet. Mas é claro que a gente ainda tem que ver até que ponto isso daí realmente é viável. Então a X-Infinish está querendo subir 15 mil por cento, será que isso daí realmente é possível? Bem, a estratégia da Sky Mavis desenvolvedora do game é iniciar um novo marketplace com foco na Coreia do Sul e dessa maneira dá um pump aí no valor do AXS e do SLP, que são os tokens nativos do game. E vamos ser sinceros pessoal, isso nada mais é do que uma estratégia furada de um game que infelizmente ainda está debaixo de um sistema, de uma pirâmide financeira. Você quer que eu fale mais bonitinho? Ah, o jogo ainda não é sustentável. Pode chorar o quanto quiser, mas infelizmente o jogo ainda não é sustentável, eles podem fazer o que quiser. Mas enquanto não tiver um sistema em que haja uma queima de tokens proporcional à fabricação de tokens, o jogo ainda vai ser piramidal. Recentemente noticiamos que o governo norte-americano proibiu um serviço relacionado a criptomoedas, que é um serviço de mixing. Ele serve pra trazer um determinado grau de anonimato, misturando transações cripto, pra que você não consiga identificar a origem e até mesmo o paradeiro, né? O final da transferência que é realizada em criptomoedas. E o que acontece é que o engraçadinho aí começou a burlar o governo norte-americano, mandando aí criptomoedas para famosos, justamente pra mostrar e esfregar na cara do governo norte-americano que eles não conseguem proibir porcaria nenhuma. Então ele mandou criptomoedas aí pro CEO da Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptos do mundo, mandou criptomoedas pro Logan Paul, um dos maiores youtubers do mundo, e pra várias outras celebridades. E ainda publicou lá o link, a hash de transferência e tudo mais, só pra esfregar na cara do governo, ó, vocês não conseguem proibir porcaria nenhuma. Bem, o que você achou a respeito de tudo isso? Comenta aí e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Muito obrigado e até mais!